MC Alexandre, mandando pra todas as meninas gostosas do baile Ela falou que quer da PT, que tá disposta a sair e beber Então taca tequila com gelo e limão, que ela entra no clima e daí fica bom Segura o coração, que ela vem rebolando, vem deslizando Vem requebrando na palma da mão, na dancinha maruta com o dedo na boca Junto com as amiga vai até o chão Segura o coração, segura o coração Segura o coração, que ela vem rebolando, vem deslizando Vem requebrando na palma da mão, na dancinha maruta com o dedo na boca Junto com as amiga vai até o chão Ela falou que quer da PT, que tá disposta a sair e beber Então taca tequila com gelo e limão, que ela entra no clima e daí fica bom Segura o coração, que ela vem rebolando, vem deslizando Vem requebrando na palma da mão, na dancinha maruta com o dedo na boca Junto com as amiga vai até o chão Segura o coração, que ela vem rebolando, vem deslizando Segura o coração, segura o coração Segura o coração, que ela vem rebolando, vem deslizando Vem requebrando na palma da mão, na dancinha maruta com o dedo na boca Junto com as amiga vai até o chão Jove, jo, 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 Obrigado.